O orgulho sempre nos cerca. O Senhor realiza obras de justiça. Tá aqui mais um item que tantos querem argumentar ou discutir. Discutir o que seria justo. O que seria correto. Não, mas eu acho que seria melhor. Mas eu acho que se fosse assim. Mas eu acho que deveria ser assado. Eu acho. Qual é a certeza que eu tenho do que é certo diante de tantos mistérios que me cercam e que eu desconheço? Qual é a certeza? Qual é a clareza? O meu conhecimento é limitado diante de tantos mistérios que me cercam. As surpresas em cada esquina. As surpresas da vida. A surpresa nos anos. O surpreendente. O inesperado. O inimaginável que passa por nós. Como nós podemos achar que temos uma noção tão grande a ponto de dizer a Deus o que é certo. O que deveria ter sido feito. O que seria melhor naquela situação. O orgulho sempre nos cerca. A autossuficiência está sempre nos ludibriando. Estamos sempre querendo colocar o dedo e dizer como deve ser feito. Mas é o Senhor. É Ele quem realiza obras de justiça. O que é justo. O que é correto. O que é acertado. Nele podemos confiar. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Glória a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.